I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and right on time. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eusilene, e estava aqui olhando as galinhas, aí pensei se eu vou gravar um vídeo para mostrar a diferença, como que está o nosso galinheiro novo e o antigo galinheiro nosso, que antes a gente tinha um cômodo de 3x3, telado e coberto, então elas ficavam presas naquele cômodo, e agora a gente cercamos esse aqui, telamos, ficou um espaço bem grande, e a gente tinha 9 galinhas, aí a gente comprou mais 5, então ficou 14 galinhas nesse espaço, aí eu vou entrar aqui e mostrar para vocês, aqui tem alguns pés de fruta, E aí amores, visita para vocês, essa é a pretinha, ela tinha uma outra preta também, morreu, cachorro comeu, tem essa aqui, bonita, tem essa aqui que ela é raça de índia gigante, Tinha um galo índia gigante também, mas ele morreu, eu não sei se foi cachorro que matou ele, ou se... não sei o que aconteceu não, a gente... Ele estava agachado, só ficava andando agachado, depois do nada ele sumiu. Aí temos aqui um pé de figo, ele está até abafado, precisa dar um pó dar aqui, o pé de manga, tem esse pé de manga aqui, e este aqui, tem que podar eles para poder abrir um pouco, tem um pé de abacate aqui dentro, um pé de graviolo, tudo dentro do cercado que a gente cercou para as galinhas. Esse espaço, eles estavam todos tomados de mato, com bastante... É... Colonhão, tinha um pouco de colonhão, mas é mais esse mato aqui, tá bom, esqueci o nome dele. Tinha bastante mato, só da gente ter colocado as galinhas aqui, já baixou bastante. Aí aqui tem um pé de acerola, do lado do pé de acerola tem um pé de limão, tem um pé de limão, esse pé de acerola dá muita acerola, a gente nem aproveitamos ela, porque estava no mato danado aqui. Tem esse outro pé de acerola aqui, que ele é uma acerola diferente dessa outra. Tem esse pé de goiaba, goiaba vermelha. Aí aqui dentro tem dois pés de coco. E as galinhas aqui. E elas mudaram aquela ali, deixa eu ver se dá para ver direito, aquela que está na frente lá, ela estava toda pelada, porque lá dentro do galinheirinho pequeno, elas ficavam beliscando a outras. Aí aquela ali ficou toda peladinha, tadinha. Agora ela está até bonitinha, tu peça aí no rabo. Já está toda cheia de pena de novo, não dá para ver direito. Mas ela já está ficando bem bonitinha. Esse é o frango. A gente comprou também tem pouco tempo. Tem um outro frango também, deixa eu ver se eu vejo. Não sei onde que ele está. Aí tem pé de banana aqui. Banana pão. É... Cana. Mais pé de banana. E é isso que tem aqui, dentro desse cercado galinheiro. Por enquanto... Ah, elas estão juntando aqui, acho que vai dar para ver todas juntas. Por enquanto, a gente não fizemos a cobertura para elas poderem ficar... Olha que bonito isso aqui, ó. Deixa eu ver. O papo dessa fica até estufado. A gente não preparou direitinho ainda o ninho, o... o telhadinho, né? Para elas dormirem debaixo. Porque a gente, com esse negócio da quarentena, a gente quase não está saindo. A gente tem que sair para comprar as telhas. Aí elas estão botando aqui por enquanto. Eu já tirei o ovo ali hoje. Deixei um. E é isso. Eu vou lá em cima e mostro para vocês onde que era o... o galinheiro que elas ficavam. Aí esse espaço aqui, esse que vai ser o chiqueiro, né? Aí do lado de dentro aqui, o Rafael até já fincou os paus. São quatro paus. Ele vai colocar um telhadinho aqui e fazer os ninho de baixo. Bem arrumadinho. Aí vai esperar um pouco para poder a gente sair e comprar as telhas. Ah, mas é muito bom ter galinha, gente. Só de colher o ovo todo dia, nossa. Muito bom. Ligaria dar outro para o terreiro afora. Já é de tardinha já, né? E também fora que esse galinheiro aqui de baixo ficou bem melhor, ó. porque ele fica aqui embaixo para mim tratar, jogar resto de comida, essas coisas assim, é bem mais fácil. E esse outro aqui em cima tinha que subir esse morrinho aqui tudo. Vai, tem que subir todo esse morrinho aqui. E aqui que era o galinheiro. A gente está usando agora para guardar caixa de abelha, essas coisas assim. Está vendo? Ele era bem pequenininho. Acho que é três por três. Mas é tampadinho. Gente, olha o lugar que tem bagunça. Nossa. A gente tem que separar o que é que presta, o que é que não presta. e jogar fora. A gente está fazendo a limpeza. Aqui tudo. O Rafael começou a limpar aqui atrás da casa. Está bem sujo. Eu fiz um vídeo mostrando a gente começando a limpar. A gente já limpou um pedaço aqui bastante aqui já. Esse aqui estava tomado de mato. Agora já está começando a tomar cara de sítio. Falei sobre esse canteiro aqui. O que é que a gente fizemos com esse canteiro. Aí aqui para cima tem alguns pés de fruta também. tudo que a gente plantamos. E é isso, gente. O que mais era mostrar mesmo as nossas galinhas. O nosso novo galinheiro, né? Foi uma boa a gente ter mudado aqui para baixo porque diminuiu o espaço para a gente poder limpar. Porque tem um gramado muito grande. Isso aqui também a gente tinha que limpar tudo e com o cercado das galinhas elas mesmo limpa esses pedaços para dentro e fica só ao lado de fora para a gente poder limpar. Eu estou gostando bastante. É um espacinho. Ficou até bom. Um espacinho grande para elas. Eu pretendo comprar mais galinhas. vou ver se eu consigo deixar algumas galinhas chocar porque eu não estou tendo galo aqui ainda não. Na hora que os meus frangos virarem galo eu vou ver se eu deixo algumas chocar. Se largar tudo dá sossego, né? Porque aqui tem muito largato gambá também. mas eu vou tentar assim mesmo. Então é isso, gente. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. e até o próximo vídeo.